O que é ciência? Bem, eu quero fazer ciência, eu quero fazer um trabalho científico. Por onde eu devo começar? O que eu devo considerar como ciência? Ciência é um conjunto atento, um conjunto aprofundado de conhecimentos sobre determinado tema. Então, esses conhecimentos são fundamentados em um método científico. O método científico é a base para que você obtenha conclusões que não sejam as suas opiniões, que não sejam o senso comum, que sejam fundamentadas em uma metodologia chamada de método científico. Então, ciência consiste em um conjunto de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, via identificação, por pesquisa científica, por explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados de forma metódica e racionalmente. Vejam que ao falar de metódica, estou falando de método científico, com um procedimento sistematizado, com um passo a passo feito, que permita que outras pessoas vejam o passo a passo feito e que cheguem a esses resultados, e visualizem esses resultados como resultados neutros, resultados que não foram a opinião pessoal da pessoa. Então, a ciência é composta por três componentes, pela observação, o ser humano vai observar a natureza, os dados que ele quer coletar, vai experimentar, vai fazer a experimentação, e as leis. Com base em nenhum conjunto de dados, ele pode elaborar teoria, ele pode elaborar a lei. Então, a ciência visa a união entre o conhecimento teórico, o que é teoria? É um conhecimento aprofundado sobre um campo de estudo e que se torna uma lei geral, que se torna algo visto em diversas amostras, em diversos conjuntos. Quando esses diversos conjuntos são vistos de maneira igual, por meio de um conjunto de postulados, de leis, então, a prática se une à teoria. Então, não há prática melhor do que aquela fundamentada em uma boa teoria. Não há boa prática sem uma boa teoria. E também, a ciência visa essa união entre o conhecimento que é teórico, criado pelo pesquisador, pelo cientista, pela prática realizada na sociedade, e pela técnica, pelo conhecimento do conjunto de métodos estatísticos ou métodos qualitativos também, para chegar a um conjunto de conhecimentos. Então, ela não utiliza suposições, ela parte do zero, parte de uma neutralidade, sem um preconceito, ou seja, sem uma preconcepção sobre determinado assunto. E, com isso, ela parte da comprovação após a aplicação de um método científico. Então, você aplica um método estatístico, por exemplo, é um método científico que você vai utilizar para, com base em conjunto de hipóteses, verificar se elas são verdadeiras ou não. E, ao aplicar esse método, você visa a neutralidade, ou seja, você não parte de nenhum pressuposto ou opinião pessoal ou preconceito, preconcepção sobre algo. Aristóteles já definiu que as ciências estão relacionadas à maneira de realização do ideal de cientificidade de acordo com os fatos investigados e os métodos empregados. Então, Aristóteles já falava em método científico, já falava em método empregado para chegar em algum conjunto de resultados e falava em fatos investigados, porque a ciência precisa de dados, de fatos, para que ela possa extrair uma conclusão. Não há opinião pessoal. A diferença, por exemplo, para uma coluna de jornal. Uma coluna de jornal, a pessoa pode escrever a sua opinião pessoal numa redação, com as próprias palavras, com as próprias opiniões. Aristóteles é uma parte também importante para a divulgação do conhecimento para a sociedade, mas não é ciência. A ciência se baseia em métodos empregados, em fatos investigados, em um conjunto de dados extraídos pela elaboração de teorias, para que são amplamente utilizados. Aristóteles também definiu a ciência como o conhecimento das causas pelas causas. É o conhecimento demonstrativo. Ou seja, o cientista vai demonstrar como ele chegou naqueles resultados, ele pode demonstrar com base em que dados ele chegou àquela conclusão, ele pode aplicar um método estatístico para que o método chegue a um conjunto de resultados que evidenciem um conjunto de informações. Informações estas que não partem de uma opinião pessoal do próprio pesquisador que realizou o estudo, mas são evidenciados a partir dos dados elencados e do método utilizado. Então a ciência fundamenta-se no conhecimento como informação, como noção precisa. A ciência visa essa precisão, essa busca do conhecimento aprofundado. Por isso que existem os campos do conhecimento científico. Por isso que as universidades se dividem em departamentos, em áreas. Cada uma das áreas vai procurar fazer a sua ciência, buscar o saber científico, buscar responder a questões da prática daquela área. Então é um conhecimento amplo adquirido via reflexão ou via experiência. É o caminho do homem para se relacionar com a natureza e obter resultados que lhes sejam úteis. Porque o homem vai buscar nos dados, na natureza, os resultados úteis para o seu desenvolvimento. Ciência também é um corpo de conhecimento sistematizados. Vejam que a ideia de sistematização parte da mesma ideia de metodologia científica. Esses dados são sistematizados via observação. O próprio pesquisador vai coletar esses dados, vai observá-los, vai anotar, vai montar um banco de dados. Vai identificar, realizar uma pesquisa e explicar determinadas categorias de fenômenos e fatos. Formulados de forma metódica e racional. Ciência também é uma atividade, uma disciplina ou estudo voltado para qualquer ramo do conhecimento. Na universidade existe um universo de conhecimentos. O nome universidade também surge desta ideia. Como um universo de conhecimentos. Diversas áreas reunidas, cada uma delas pesquisando de forma aprofundada o seu objeto. A sua área de atuação. Então, é um conjunto de conhecimentos teóricos, práticos ou técnicos voltados para determinado ramo de atividades. É o conhecimento puro, independente da aplicação. É um conhecimento que, em constante interrogação do seu método, ou seja, o estudo pode ser refeito, pode verificar novos fatos. A partir da replicação científica pode-se verificar que o resultado foi diferente. Pode verificar que, diferentemente de suas origens e fins, pode levar a outros resultados. Então, é um conhecimento que está em constante interrogação, buscando sempre a verdade com base em método científico. Procura obedecer a princípios que sejam válidos, princípios rigorosos, almejando especialmente a coerência interna, almejando principalmente a sistematização, um conjunto de desenvolvimento de ideias sistematizadas de maneira lógica para chegar a um resultado. Ciência, então, é um conjunto de conhecimentos e disciplinas que mantêm articulações. Você pode fazer um estudo interdisciplinar e diversos novos avanços surgem a partir de estudos entre diferentes áreas do conhecimento que se unem e, a partir desse conhecimento interdisciplinar, avançam na fronteira do conhecimento. Então, disciplinas mantêm essas articulações, semelhanças, conexões sistemáticas, tendo em vista o estudo de determinado tema. E ciência também é um conjunto de disciplinas voltadas para o estudo sistemático da natureza ou para o cálculo matemático. A ciência não se faz apenas com base em estudos quantitativos, com estudos de estatística, mas também pode ser feita com estudos qualitativos, com diferentes métodos de pesquisa abordados de forma qualitativa. Então, isso que seria o conjunto chamado de ciência, esse grande conceito.